as informações. Vamos voltar pra Serra? Fernando tá chamando? Ele chamou e a gente vai pra lá. Vamos pra Lages, falar da Festa Nacional do Pinhão, ele que hoje está com muitas atrações lá na Praça João Costa, bem no centro da cidade. Fernando, o que você vai mostrar pra gente agora, hein? Maria Esther, vou te convidar, você e todos que nos assistem, para um passeio delicioso. É o bastidor da delícia. Ô, Márcio, primeiro vem aqui, Márcio, bem pertinho. Mostra o que o povo vê. Aqui estão as barraquinhas da gastronomia, onde você encontra as comidas típicas. Agora, Márcio, nós, com exclusividade, vamos mostrar os bastidores disso tudo. Como que é feito tudo que é vendido aqui. O Márcio vai me levar pro bastidor, pra cozinha. Bora lá, Márcio. Barraquinha por barraquinha, a gente vai ver quais são as comidas típicas. Nessa primeira aqui, a gente já encontra o poncha, a cocada, tem cachorro quente, mas tem mais coisa, viu? O Márcio vai vir comigo. Você viu o tamanho do panelão, gente? Você viu o tamanho do panelão? Porque ali é poncha, o que então? Vem comigo, Márcio. O pessoal de casa, aqui é o bastidorzão, ó. É onde as delícias são feitas. Márcio, por gentileza, me leva para o cantinho da Caritas. Aí você tá vendo tudo que é preparado. Vamos invadindo aqui. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo, tudo bem. E você? Que alegria estar com você. Tem uma toquinha pra mim aí, preciso colocar uma toquinha. O Márcio vai mostrando. Isso aqui é poncha, é? É poncha? É poncha, é poncha com merengue e a gemada. Olha lá, você vai vendo aí, na imagem do Márcio, já tem aí a paçoca, a paçoca de pinhão. Tem mais o que? Deixa eu ver. A última pranela. Ah, cachorro quente não pode faltar, né? Vem cá, me conta. O que mais sai aqui? Explica pra gente. O que mais sai é a poncha, cachorro quente, né? E paçoca. Paçoca que tá saindo bem. Sai bastante? Sai bastante, sai bastante. Agora, por debaixo dessa toalha aqui tá o segredo poncha. Eu posso tirar? Pode, pode. 3, 2, 1, revelado! Revelado o segredo do poncha. Olha isso, gente. O quentão, muita gente conhece de Festa Juni. Ó, é, o quentão, o quentão vai só o vinho. O poncha é que vem com esse creme. Entendi. Do que que é feito esse creme? Esse creme é feito da gema batido com ovo, isso, bem batido. Gema tem que ser de ovo, né, Fernando? Ah, não, é, né? E uma gemada. E depois a clara também, bem batida. Aí, bota, bota licença aqui. Monta um pra nós aí, vamos ver. Vai montar um pra nós? Deixa eu ver. Não pra eu, não pra mim, né? Porque agora eu estou no horário de trabalho. Mas só pra gente entender. Olha lá, Márcio, que legal. Copinho vazio. Copinho vazio, atenção, pra montar. Faz de conta aqui, ó, faz de conta. Isso, não tem problema. Atenção, etapa número um, etapa número um do ponchi, qual que é? Isso aqui, a gemada. Primeiro a gente coloca. Vai tudo isso? Vai, vai, quanto mais gemada, mais gostoso fica. Que delícia. Daí, agora vai a clara. Ah, é o ovo só que está separado. É, separado, separado. Isso aqui também vai, quanto mais, mais gostoso fica. Agora vem. Depois vai o vinho. Vai, vamos lá, Márcio. Márcio vai acompanhando. Aê, entrou o quentão. Tá bom demais, viu? E como é que é a receita? É só mexer daí? O vinho tem que estar bem quente pra subir daí o creme, que o creme fica bem... Fica um suspirão, assim, né? Ai, coisa boa. Esse aí você pode guardar pra vender depois. Não, esse aí você pode levar depois. Vem buscar depois, que agora eu não posso. Então tá legal. Fica aqui. Sucesso pra vocês da Carita. Obrigado, obrigado. Tudo de bom. Muitas vendas, viu? Obrigado, muito obrigado. Ah, tem pão sem álcool. Tem pão sem álcool. Esse eu gosto mais. Marcião, vamos pra próxima barraca. Oi? Paçoca vegana. Paçoca vegana? Do que é feita a paçoca vegana? Ah, daí troca a linguiça pela carne de soja. Ah, ideia boa. Gostei. Beijo. Vamos pra próxima. Essa outra barraca aqui, gente, ela tem o diferencial. Ela tem atendimento em libras. Olha só que acessível. Olha que legal. Deixa eu conversar com o pessoal sobre a festa do pinhão em libras. Em libras. Como é que eu vou chegar aí, meu Deus do céu? Vocês podem vir. Vão lá pro fundão. Vão lá pro fundão. Vão lá pro fundão. Deixa eu invadir tudo aqui. Com licença, vocês vêm pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha a quantidade de garrafão de vinho que a gente encontrou aqui. O povo de casa vai vendo. Tem garrafão, hein? Isso aqui é de 5 litros, minha gente, ó. Isso aqui é de 5 litros. Olha aí, ó. Dá pra fazer ponche pra festa inteira. Deixa eu conversar com você. Pode vir perto de mim, não tem problema não. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. E aí aqui vocês fazem o atendimento em libras. Isso mesmo. Aí aqui nós temos... Nós somos a APAS, a Associação de Surdos daqui de Lages. E nós temos aqui o stand. Temos o atendimento em língua de sinais. Nós temos a Camila, que é a nossa colaboradora surda. Eu quero pedir um ponche. Dá pra pedir em língua de sinais. Dá pra pedir, sim. Cachorro quente? Cachorro quente com uma ou duas salsichas, dá pra pedir. Que legal, gente. Acessível. Acessibilidade na festa do pinhão, ó. Muito legal. Venha pra cá. É, a gente tem que aprender um pouquinho de tudo, gente. Tem que favorecer a inclusão. E aí, o que ela tá falando agora? Deixa eu conversar com você. Aí, já posso comer? Isso, agora ela... Tá convidando pra comer? Isso mesmo. Tá apresentando aí os nossos pratos. Qual que ela tá apresentando lá? Em Libras. Inicialmente, nós temos o cachorro quente. E nós temos a paçoca. Também nós temos o pastel de paçoca. É uma delícia. O ponche. Ótimo. E também a própria paçoca. Uma delícia. Muito bom. E convidamos vocês a virem... Venham pra cá. Venham acessar aqui a nossa barraca da Apas pra comer as deliciosas comidas tradicionais. Tá feito! Tá feito. Adorei, viu? Adorei a inclusão. Ei, meu amigo! Atenção, tá saindo o ponche quentinho. Atenção, festa do pinhão. Aquele meu amigo lá, ó. Chama aquele meu amigo lá, por favor. Você? Quer comprar? Vem cá! Atenção, o ponche. Esse aqui é delicioso. Minha senhora! Ponchezinho! Vamos comprar da Apas. Olha o pastel. Olha o pastel, minha gente! Você quer pastel? Ah, é como paçoca de pinhão. Pastel de paçoca de pinhão. Ei, meu amigo! Vem cá, meu amigo! Freguesia! Corra aqui, Freguesia! Tem um delicioso cachorro quente pra você. Olha a Freguesia chegando aqui no nosso stand. Como é que é o nome do senhor? Eu é, José. A Maria tá vendo lá, né? Vem cá daqui, rapaz. Não, sai fora. Teu programa é 1 e 5. Tá começando agora? Ô, Maria, o Fernando não pode ver o negócio que ele quer trabalhar em tudo. Ele já foi padeiro, já foi cozinheiro, agora tá sendo vendedor. Laércio, você vai estar aí com a tarde a nossa? 1 e 5. 1 e 5, a Maria Estéria que eu tô dando maricotinha. Elas ficam lá e eu fico aqui. Fechou! Laércio, obrigado. Esse chapéu de boiadeiro. Me diz uma coisa. Quer levar aqui um ponchozinho? Entrega pro governador que vai chegar agora a 1 e 5, hein? Beber bebida alcoólica. Você não pode? Não, não posso. Agora tem poncho sem álcool, meu amigo. Ei, faz o seguinte. Como vocês são muito velhacos, muito enroladores, compram o ticket e depois vocês levam. Maria, eu volto já já com esses dois aqui. Hoje nós vamos conversar com o Roberto. Roberto Azevedo, governador, vai chegar daqui a pouquinho aqui em Lages. Vai ser um ambiente pra política, pré-candidatos, tudo isso. E o Laércio vai distribuir dinheiro na festa do pinhão. Tá fechado, senhores? Um forte abraço, freguesia. Muito obrigado pela preferência. Maria, é contigo. Esses seus clientes aí, adoro eles, viu? Gostei deles, viu? Daqui a pouquinho, gente. Lembrando que o Laércio tá lá também. Então a tarde é nossa direto de Lages também a partir de 1 e 5. Até daqui a pouco, Fernando Roberto e Laércio Bottega. Agora a gente vai...